O Redmi Note 13 tá chegando e nesse vídeo nós vamos falar sobre as versões A base, a Pro e a Pro Plus Tá afim de saber se ele tá melhor, se ele tá pior? Deixa o like, se inscreva no canal, vem comigo Salve consumidores, hoje tem novidades sobre o Redmi Note 13 E o que que acontece? Ele já foi lançado lá na China Mas a gente sabe que tem algumas diferenças quando eles lançam a versão global E recentemente teve um evento de lançamento lá na Índia Então já dá pra ter noção do que esperar na versão global que vai chegar pra gente Inclusive em breve vai ter mais vídeos da Xiaomi de lançamento, hein Vocês tem que ficar atentos, se eu não me engano dia 15 de janeiro tem mais eventos de lançamento Então bora falar das especificações do Redmi Note 13? Bora começar pelo Redmi Note 13 versão base O design mudou pouco e a tela continua nos 6.67 polegadas com resolução Full HD nos quebrados Mais moderno, contendo 1 bilhão de cores A grande novidade é o chipset Agora quem equipa a linha base é o MediaTek Dimensity 6080 Que é levemente superior ao Snapdragon 4G1 da geração passada Sobre a tela eu tenho algumas considerações Pra começar, melhorou a versão do Gorilla Glass que protege a tela Agora é o Gorilla Glass 5 que protege a tela A tela antes era o 3, legal, gostei E P54 que vai proteger somente contra riscos e poeira Ok, a gente também já tava esperando isso Mas pelo que eu vi nas especificações Infelizmente parece que o brilho base da tela caiu de 1200 pra 1000 nits Isso seria um downgrade eu já não gostei Mas calma lá Essa mudança de chipset pode ter sido bem interessante A gente tem que esperar pra ver E claro que a gente precisa testar em jogos, no dia a dia Pra saber se vai ter algum prejuízo de desempenho Mas a princípio esse Dimensity é legal, é mais moderno O que salva é o seguinte O preço dele deve chegar mais ou menos no mesmo preço do Note 12 Que foi o que aconteceu na transição do Note 11 pro Note 12 O Note 12 chegou com poucos melhoramentos Mas no mesmo preço do Note 11 Então com certeza valia muito a pena comprar o Note 12 E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa no Note 13 Ele não vai chegar cheio de super upgrades Mas pelo menos deve chegar mais ou menos no mesmo preço do Note 12 Então vai valer a pena A gente tem uma tela um pouco melhor Um chipset um pouco melhor Agora você pega por exemplo a bateria Não mudou muita coisa Mesmo carregamento rápido Não sei o que lá Aquele lançamento que não tem muitas novidades Agora o Note 13 Pro Eu já gostei um pouquinho mais Pra começar a tela é top São 68 bilhões de cores 120 Hz e Full HD uns quebrados Proteção Gorilla Glass Victus E um display que pode se equivaler a celulares de nível superior Como o Poco F5 Até com mais proteção O brilho também aumentou e chega aos 1800 nits de pico máximo O chipset escolhido pra essa versão foi o Snapdragon 7S Gen 2 E pra completar a lente principal da câmera vai ter 200 megapixels Esse salto da tela já me agradou mais do que o Note 12 Tá vindo com um display de um bilhão de cores Porque veja bem Se esse Note 13 Pro chegar na casa dos 1500 Que hoje seria preço do Note 12 Pro 4G O 5G tá mais caro Mas vamos supor que ele chegue a custar os 1500 reais Aí vai ser legal Vai ser um ótimo concorrente pro Galaxy A34 da Samsung por exemplo Essa tela que a gente só vê em celulares que custam mais de 2000 reais É muito bacana 68 bilhões de cores A bateria ganhou 100 miliampéres aí Vai ficar com 5.100 miliampéres E o Fast Charging continua nos 67 watts Mas tá legal Eu já notei alguns detalhes mais interessantes Falando de chipset Esse 7S Gen 2 não é igual ao 7 Plus Gen 2 do F5 Esse é quase o dobro de desempenho Não se confunda Eu sei que são muitos nomes diferentes e tal Mas esse é 7S Gen 2 Não é igual ao do F5 lá Mas beleza Ele é sim melhor do que o Dimensity 1080 Que a gente vê na geração passada Porque a geração passada do Pro Tanto o Pro quanto o Pro Plus Tinha o Dimensity 1080 E agora a gente tem uma diferenciação O Pro Plus tem outro Que já já eu vou falar Mas aprovado O Note 13 Se custar no preço justo Evoluiu um pouquinho Eu gostei mais dele do que da versão base Agora bora pra um dos tops O Pro Plus Redmi Note 13 Pro Plus Ah, consegui falar tudo, né? É claro que além dessas três versões Vão rolar outras também Mas a gente escolheu essas três Que são as principais Vamos falar sobre esse Pro Plus Ele repete a receita premium da tela Da versão Pro Com 68 bilhões de cores e 120 Hz É claro que tem muito mais Inclusive proteção Gorilla Glass Victus E agora atentem-se a grande novidade IP68 surge como grande trunfo Pra proteger a tela do Note 13 Pro Plus Pra mergulhos inesperados principalmente E a outra grande estrela É o seu chipset Ninguém menos que o Dimensity 7200 Ultra Potente E com a promessa de ser Quase 40% melhor Que o seu antecessor Dimensity 1080 Na bateria sem muitas mudanças Os mesmos 5000 mAh E 120 watts de fast charging A única coisa que vai mudar É o consumo do chipset, né? Então pode consumir um pouco menos de bateria Que o chipset antigo Pois é, galera Aí a gente tá falando de um chipset interessante Esse 7200 Ultra Gostei muito de ter mantido Pelo menos o fast charging Ficou ali no 120 watts E IP68 Que isso? A Xiaomi resolveu colocar finalmente Porque um celular da Samsung De 1700 conto tem IP68 Agora, o da Xiaomi não existe É só o Xiaomi 13 Pro, 13T Pro E agora na linha Redmi A gente tá vendo aí Um celular que resiste a mergulhos É claro Aquele 1 metro de profundidade Até 20, 30 minutos Não é pra sair mergulhando Fazendo fotos aquáticas É pra acidente Caiu na piscina Deixou cair no balde Ou choveu Você se encharcou Pra você ficar tranquilo Eu achei muito legal essa novidade Vocês gostaram dessas versões? Sim, vamos ver quanto vai custar, né? Porque esse Pro Plus Vai custar mais de 2 mil reais E se esbarrar no F5, meu amigo Que a gente acha ali Atualmente as 2.400, 2.500 Não vai valer a pena não, tá? Ah, mas ele tem 120 watts de carregamento É, mas o desempenho Do 7 Plus Gen 2 Que é o do F5 É bem superior A esse 7S Gen 2 Então, atentos aos preços E lembre-se Não adianta só o celular Ser no lançamento Que ele é o melhor do mundo Você tem que ver as especificações E analisar com calma Se você tiver alguma dúvida É claro Você pode deixar aqui nos comentários Que eu te ajudo a tomar A melhor decisão E fiquem ligados Que tem muito mais vídeo Pra sair do Note 13, né? Inclusive a gente quer trazer ele aqui Pro canal Pra testar ele em mãos Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal E falou! E aí Tchau, tchau.